Música Queridos, temos conversado sobre a saúde mental. E eu quero explicar-lhes umas coisas. Na verdade, o cristão, ele pensa a saúde mental diferente do mundo. Por isso nós estamos tratando desses assuntos dessa maneira, com a Bíblia e com o Espírito de profecia. A paz que o mundo dá, ela é vazia. A paz que preenche a alma, que movimenta o homem na direção certa, ela é consistente. Nenhuma teoria humana é capaz de sobrepujar a sabedoria de Deus. E eu diria mais, é perda de tempo a gente ficar com os pés fixos em alguma coisa que não é vida. É perda de tempo a gente ficar testando métodos humanos quando Deus deixou para nós aquilo que realmente funciona. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês durante esses dias é que existe uma forma eficaz de saúde mental, de ajudar uma pessoa a ir a si mesmo e que está na Palavra de Deus e no Espírito de profecia. Nós falamos que Deus nos disse que se nós tivermos um corpo são, se nós investirmos numa reforma de saúde, nosso corpo vai estar preparado para pensar e raciocinar as coisas da forma correta. Quando nós negligenciamos essa parte, nós sofremos mentalmente e não conseguimos superar os conflitos do dia a dia e da vida em geral. Isso já ajuda a superar. Nós vimos também que nós precisamos controlar os nossos pensamentos. que nós temos livre arbítrio e temos um controle que Deus nos concedeu, que é um controle necessário para você caminhar e que a gente não pode ficar parado achando que as coisas vão acontecer se nós não investirmos energia e domínio próprio diante dos nossos pensamentos. Nós lemos assim como você pensa, assim é. Nós vimos também que a fé é uma mola propulsora de vida e que quando eu exerço fé, e fé é obediência. fé é aceitar a vontade de Deus ao invés da sua vontade. É você morrer para o seu eu e aceitar o eu de Cristo. A vontade de Cristo, aquilo que Deus deixou para nós como verdade. É eu ser submissa ao Senhor aceitando que eu posso querer, mas o que eu quero pode ser enganoso e fatal para mim. Então aí eu sigo os caminhos do Senhor, crendo que Ele é maior do que eu. Que o meu pensamento, ele é inferior ao pensamento de Deus. Só, queridos, que tudo o que eu falei durante essa semana, só encaixa perfeitamente se eu tiver os dois braços. Porque ontem eu disse para vocês que um dos braços, eu li o texto, é a fé. O outro braço é a oração. É o outro braço do poder infinito. Sem oração, sem poder. Sem oração, tudo isso é uma teoria vazia. Vou ler de novo o texto que eu terminei ontem. A verdadeira fé e a verdadeira oração, como são fortes. São como dois braços pelos quais o suplicante humano se apega ao poder do infinito amor. Dois braços. Um braço só, você consegue ficar firme em alguma coisa, mas com os dois braços você é invencível. Com os dois braços do poder infinito você é invencível. Salmo 65, verso 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda carne. O conselho de Deus, o desejo de Deus é que todos nós venhamos na presença de Deus, para sermos ouvidos por Deus e para ouvir a Deus. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque eu me aproximo de Deus pela fé. Eu preciso me aproximar de Deus para que tudo isso que a gente aprendeu seja realidade. Sem Cristo é vazio, é seco, não tem vida, é um deserto. Você pode saber diversas teorias, você pode ser conhecedor, você pode falar tudo de cor, vamos dizer assim. Sem Jesus, sem oração, nada disso tem vida. É por isso que hoje o mundo perece. Se a psicologia fosse capaz de curar a alma de alguém, não teríamos enfermos. Teríamos profissionais capazes de resolver os problemas humanos, mas não é assim. As coisas são paliativas, as coisas não têm firmeza em si mesmas, mas a palavra de Deus é firme. Quando o homem se apodera da força de Deus e faz paz com Deus, em obediência e submissão de alma, o homem é completo. E ele é firme, e ele é vigoroso, e ele consegue dar passos e acertar o caminho. É disso que Deus fala conosco. Livro Educação, página 257 e 258. Leiam o livro Educação. É a sabedoria de Deus. É a forma que Deus usa para nos ensinar. Está escrito lá. A oração e a fé são aliadas íntimas e necessitam de ser estudadas juntas. Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência que tem de compreender todo aquele que deseja fazer do trabalho um êxito. Diz Cristo, tudo o que pedir desorando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Marcos 11, 24. Intimidade entre a obediência e a petição. Entre você pedir e receber, existe uma intimidade em obedecer. É preciso fazer uma análise mental primeiro. É preciso colocar os pontos primeiro daquilo que eu vou pedir ao Senhor. Porque às vezes eu estou pedindo alguma coisa que não é a vontade do Senhor. Então primeiro eu preciso ir ter com Deus para saber sobre aquele assunto o que Deus diz sobre aquilo. Quando depois eu levo isso à presença de Deus e falo, Senhor, agora eu já sei qual é a Tua vontade. Então eu coloco diante do Senhor as opções que eu tenho na minha vida. E aí o Senhor me diz qual é a melhor. É assim que a gente deve orar. Caminho a Cristo, capítulo 11, página 94. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Por que que a gente vai hesitar em orar por aquilo que pela fé você pode receber? Vamos lembrar de novo o conceito de fé. Fé é obediência àquilo que Deus falou. Quando eu obedeço a Deus naquilo que Ele disse, eu estou agindo por fé. E se eu sei agora o que Deus quer que eu faça, e eu tenho a chave, que é a oração, o que vai vir do céu para mim? Os recursos ilimitados da onipotência. Para que tanto recurso? Para você vencer. Para você cumprir o que Deus falou para você fazer. É para isso. Não é para a gente usar deliberadamente. É como se você deixasse um monte de dinheiro na mão de uma criança e falasse assim, faz o que você quiser. O que essa criança vai fazer? Ela não tem o conhecimento da vida ainda. Ela não sabe discernir. Deus só pode colocar grandes recursos de poder na nossa mão se a gente souber o que fazer com Ele. Por isso, Deus primeiro nos ensina para depois que nós temos consciência daquilo que é a vontade de Deus, aí Ele envia poder para você cumprir o que é bom para a sua vida. Senão você vai gastar todo o que é a vida. Não é gastar todo o recurso que Deus te deu com o mundo. Não foi assim com o filho pródigo? O que é ser pródigo? Não é gastar as coisas de forma... Sem sentido, desordenadamente, pródigamente. O filho pródigo recebeu do pai o que ele não era capaz de administrar. E a vida dele foi uma ruína. Então, Deus não pode atender a nossa oração quando, na verdade, nós não temos capacidade de administrar aquilo que a gente está pedindo. Então, primeiro, Ele vai nos ensinar, pela palavra de Deus, o que é que Ele quer que a gente faça. E depois, Ele nos dá poder. Os recursos da onipotência estão abertos através da oração. Amém. Isso é fato, é promessa, é verdade. Busca a vontade de Deus para a sua vida e coloca o pé no caminho do direito. E os recursos da onipotência, através do poder da oração, vão ser estendidos a você e a mim e a qualquer que o buscar. Porque está escrito, a toda carne. Tiago 1, versos 6 e 7 Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que dúvida é essa? Dúvida de que Deus pode? Não é disso que está falando aqui. Porque o conceito que a gente entende de Deus, a gente entende que a capacidade de Deus é soberana, é incrível, é onipotente. Acho que ninguém tem dúvida disso quando vai diante do Senhor, de toda a terra. Diante do Criador, do Mantenedor, do Mundo, da Vida. Eu não tenho dúvidas que o Deus que cria, recria. Mas sabe que dúvida é essa? A dúvida se isso é mesmo da vontade de Deus. A dúvida se a voz que eu tenho escutado é a minha, a voz do meu desejo ou a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes quem fica gritando na nossa mente é a minha vontade. Por isso a dúvida se apodera da nossa alma. Por isso as pessoas andam tateando sem saber para onde ir, sem saber que ali tropeça. Porque o que grita, o que fica gritando na alma é a nossa, nosso eu. Lembra que nós lemos que a coisa mais difícil de dominar é o próprio eu? Então a gente fica tateando sem saber aonde ir, porque a gente tem dúvida sobre o que é a vontade de Deus. Por isso não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque nós não sabemos o que Deus quer. Por isso temos que ir em oração quando buscamos saber primeiro qual é a vontade de Deus. Por que a gente vai aceitar as coisas e vai conduzir planos sem que você vá pesquisar primeiro na fonte que é a Bíblia ou o Espírito de profecia para saber se aquilo que você está desejando condiz com o desejo do Senhor. Se você fizer assim, você vai ter certeza, porque quando alguém fala que foi a boca de Deus que disse, não existe dúvida. O que eu estou lendo para vocês aqui foi inspirado por Deus. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Que não foi homem nenhum que escreveu essa palavra aqui. Se eu abro o Espírito de profecia e vocês estão aqui hoje, é porque vocês creem que o mesmo que inspirou a Bíblia é o que inspirou o Espírito de profecia. Então quando eu digo mente, caráter e personalidade, quando eu digo Ellen White, eu estou dizendo a voz de Deus diz isso para você hoje. Não é a minha opinião. E quando eu digo que o soberano de toda a Terra disse isso, é porque é verdade e seguro. Então as pessoas que estão firmadas nesta palavra, não tem como duvidar. Não tem como vacilar. Podem sobreviver na nossa mente incertezas. A gente pode ficar indeciso, mas quando você vai na palavra de Deus e você busca de Deus ali, Senhor, isso, 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 isso foi o que o Senhor disse. Então mediante a Tua palavra, me ajuda a decidir entre A e B. Você não precisa perguntar a Deus se você vai ao bar, se você vai beber, se você vai fumar. Por quê? Porque você já está sabendo que no Espírito de profecia diz que o fumo é pecado porque é um incenso que é erguido a Satanás. Então você já sabe, você já tem certeza disso. E você faz isso para a glória de Deus. Agora, se você for olhar lá no Espírito de profecia, teve uma época em que a ciência disse que fumar fazia bem. Cuidado com a ciência. Ela não é a palavra de Deus. E as pessoas na igreja, adventistas, elas tinham um escarrador, tinham cinzeiro. Por quê? Porque a ciência disse que fumar fazia bem. Só que aí o Espírito de profecia foi manifestado para dizer para as pessoas que precisava haver uma reforma de saúde e que fumar fazia um tremendo mal e estava matando as pessoas. Deus disse. E quando a palavra de Deus diz, eu tenho segurança para pôr o pé no caminho do direito. E uma pessoa segura é uma pessoa que tem saúde mental. Vocês conseguem compreender isso? Não existe saúde mental fora de Deus. Fora de Deus, tudo é ilusão. Sem oração, sem o contato especial com Deus, nós vamos ser enganados. Por teorias, por ciência, por amigos e pelo nosso próprio sentimento. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos. Não que seja necessário, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Olha, que maravilha, que confiança, que saúde, que mente tranquila é essa que busca o Senhor. Que vai ao Senhor como a um amigo. Que ajoelhe diante da presença de Cristo e confessa e abre o coração. Porque a gente sabe que Jesus não vai brigar conosco. Ele não vai ser rude conosco quando a gente falar com Ele o mal que nos fizemos. É por isso que a gente tem vontade de se achegar a Deus. Porque a gente sabe que nós temos um Pai que não é cruel, que não é mal. Então a gente se achega a Cristo como a um amigo, como a um Pai celeste. E se você chega a Cristo dessa forma, você vai ter prazer em obedecer. Mas se você chega a Cristo se esquivando, como fez Adão e Eva, é porque você perdeu a amizade, é porque você se afastou, você está longe. Você está cozendo para si folhas de figueira e se escondendo. Não. Vai buscar o Senhor. Conta pra Ele os seus desejos, as suas ansiedades e depois você cala. Porque às vezes a gente fala demais e ouve pouco o que Deus quer falar conosco. Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O nosso quarto é um consultório aonde o Senhor dos senhores, o Pai Celestial, o Deus Eterno trata conosco. É lá que é o nosso recinto aonde nós derramamos diante do Senhor todas as nossas perplexidades, todos os nossos momentos, é lá, em secreto. Eu não estou dizendo que nós não podemos buscar conselho, porque também a Bíblia diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Não estou dizendo que um psicólogo cristão não possa te ajudar. Pode. Porque Deus tem os instrumentos humanos que Ele trabalha com esses instrumentos pra que a mensagem possa chegar até nós. porque a fé também vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos vasos de honra nas mãos do Senhor pra que a mensagem da verdade chegue ao coração de alguém. Muitas vezes os nossos olhos estão tão cheios de lágrimas que tudo embaça e a gente precisa de uma mão pra erguer o corpo. E Deus manda essa mão. Quando Jesus estava prostrado lá no Getsemane que Ele caiu sobre o chão gelado, foi enviado um anjo pra consolar Jesus. Gabriel foi e recolheu Jesus do solo frio. Cristo manda. Quando Jesus estava angustiado no Getsemane, Ele foi lá ver se Ele tinha amigos orando por Ele. E isso faria toda a diferença no sentimento que Cristo estava tendo. Claro que as pessoas são muito importantes na nossa vida. Claro que um psicólogo cristão é importante na vida de alguém. Mas o que eu estou querendo dizer pra vocês é que vocês podem não precisar disso. Vocês podem resolver tudo num momento de oração. O que eu estou dizendo pra vocês é que existe uma solução em Cristo. Toda a solução em Cristo. No seu momento de oração. Agora, se você só busca o conhecimento, mas não busca estar com Cristo, não busca o seu momento especial com Deus, aquela hora santa de oração, então você não tem força pra aquele dia. Não tem força pra caminhar. Não tem saúde. Aí você vai ter que precisar de alguém que te ajuda a levantar. E não hesite em buscar. Educação, página 258. A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração particular e em público tem seu lugar. É, porém, a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. Mateus 14, verso 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte que, chegada já à tarde, estava ali só. Nosso exemplo é Cristo. Ele é o nosso modelo. e Jesus orava à parte. Jesus tinha uns momentos de oração secreta dele, porque ele sabia que o ministério dele, que o trabalho que ele veio fazer nessa terra, ele tinha que ter poder celestial para cumprir. Jesus não veio fazer as coisas sozinho. Ele veio mostrar que pelo poder da oração, pelo poder do relacionamento com Deus, é que nós temos poder, é que nós temos força para vencer, é que nós vamos ter o caráter de Cristo, a semelhança de Cristo em nós. Educação, página 259. O exemplo de Cristo era nas horas de oração solitária que Jesus em sua vida terrestre recebia sabedoria e poder. Que horas que Jesus recebia sabedoria e poder? Nas gerações felicitárias. É ali, queridos, é ali que tem poder, é ali que tem graça. Sigam os jovens, jovens, atentos a isso, sigam os jovens o seu exemplo, procurando na aurora e ao crepúsculo uns momentos tranquilos para a comunhão com seu Pai Celestial. E durante o dia todo, levantem eles o coração a Deus. A cada passo em nosso caminho diz Ele, eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita, não temas, eu te ajudo. Aonde existe uma pessoa segura, aonde existe um jovem que sabe dar um passo certo? Um jovem que está na presença de Deus. Vocês acham que José, que Daniel, vocês acham que esses rapazes estavam aonde quando eles tomaram decisão de entrar na fornalha Sadraque, Mesaque, Abidinego? Vocês acham que Daniel estava aonde quando ele teve coragem de tomar a decisão e chegar para aquele encarregado daqueles jovens e falar para eles o Senhor me dá dez dias para eu provar que essa é a melhor alimentação? Vocês acham que José estava aonde quando ele na prisão clamou a Deus, quando ele foi fiel, quando aquela mulher de Potifar atacou ele? Ele estava aonde se não era na presença do Senhor porque José quando ele foi fiel ele falou como que eu posso magoar o meu Deus? Foi por isso que ele foi fiel porque José quando ele foi jogado num buraco e ele clamou aos irmãos dele que o ajudassem e não tinham um irmão que tivesse coragem porque o irmão mais velho dele Rubem ele tinha convicção de que o que estava sendo feito estava errado mas ele não teve coragem de estender a mão e defender o irmão dele ele não teve coragem de se colocar ao lado da verdade para salvar o irmão dele do buraco mas José quando foi vendido sem o apoio humano nenhum ele estava na presença de quem quando ele recebeu o poder para viver ali no Egito a presença de Deus queridos em oração no caminho para o Egito José estava em oração e Sadraque Mesaque e Abidinego estavam em oração juntos quando eles foram para o lugar da estátua foi em oração que eles decidiram não ajoelhar não foi lá quando eles viram a estátua eles decidiram antes em oração por isso não é seguro nós sairmos da nossa casa para tomarmos decisões antes de estarmos na presença de Deus aprendessem nossos filhos essas lições na manhã de seus anos e que vigor e poder que alegria e doçura lhes penetrariam a vida tem filhos aqui que ainda não tem família e que tem uma mãe que insiste no seu coração o tempo todo te ensinando a buscar o Senhor tem filhos aqui que aprenderam perto de coração de uma mãe o que é servir a Deus tem filhos aqui e que o coração da mãe suplica ao Senhor a cada dia eu digo não só os filhos que não são casados viu todos nós Senhor salva o filho que o Senhor me deu eu sei porque eu suplico pelo meu eu digo pra vocês que nós como mães quando ensinamos os nossos filhos a amar a esse criador a confiar no poder da oração nós estamos dando pra eles pérolas de grande preço estamos dando pra eles algo que o mundo não pode dar que coisa alguma pode dar a não ser o poder da oração e que valor tem isso nós que ainda temos filhos pequenos se nós não ensinarmos os nossos filhos a buscar o Senhor o que vai ser dessas crianças quando forem adultos a gente precisa colocar o joelhozinho deles dobrados ao nosso lado e ensiná-los a confiar em Deus por preceito e por exemplo livro educação página 259 foi no monte com Deus que Moisés contemplou o modelo daquela construção maravilhosa que devia ser a morada de sua glória é no monte com Deus que monte é o lugar de oração o monte é o lugar de oração é no monte com Deus o lugar secreto da comunhão com ele que devemos contemplar seu glorioso ideal para com a humanidade é por isso queridos que a mãe fiel conduz os filhos aos pés de Cristo sabe por quê? porque um dia você vai ter que tomar decisões sozinho e quando uma mãe ensina o filho a buscar o Senhor e pela fé caminhar pela obediência caminhar a mãe está ensinando vida eterna é que quando Deus quando Deus nos fala filho vem a mim é porque ele quer ensinar aquele caminho que você ainda não sabe é porque ele quer que os seus olhos se abram para que você veja ao seu redor as infinitas possibilidades maravilhosas possibilidades que Deus quer colocar na sua vida e muitas vezes a gente fica enganado com as sugestões do mundo com as sugestões da popularidade e esquece que o caminho que leva para a felicidade é aquele que foi proposto no lugar de oração não tenha medo de caminhar pela fé não tenha medo de ir no lugar de oração e suplicar a Deus para fazer aquilo que ele te pediu destarte habilitar-nos emos a moldar de tal maneira a formação de nosso caráter que se possa cumprir para nós esta promessa olha a promessa neles neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo segundo Coríntios 6 verso 16 o maior desejo do coração de Deus para o povo de Israel era que Israel confiasse plenamente nele mas como Deus desejou que Israel fosse o povo dele inteiramente como Deus desejou isso como Deus desejou por isso que em parábolas de Jesus está escrito que que Deus espera com fremente desejo a manifestação de si mesmo do caráter dele no seu povo queridos é como uma mãe que suplica para o filho filho é assim que tem que fazer Deus suplica para nós hoje assim filhos não tenham medo é assim que tem que fazer é um desejo irresistível de Deus como Deus deseja que isso aconteça na nossa vida como Deus deseja que nós estejamos na presença dele inteiramente para ele te dar poder para você ser um instrumento nas mãos de Deus jovens como Deus deseja que vocês sejam aquela flecha do salmo que diz como flechas na mão de um guerreiro Deus precisa que você seja tirado da aljava e ele quer lançar você mas ele só pode te lançar no alvo para você ser o que Deus precisa que você seja se você caminhar pela fé na presença do Deus Altíssimo não importa o que vai acontecer com você confia no Senhor não importa o que você vai ser quando crescer se você for servo de Deus confia que o resto ele vai fazer o que você vai ter que talento que você vai ter espera no Senhor qual é o seu companheiro de vida espera no Senhor ele sabe mas anda no caminho do Senhor José foi fiel enquanto ele teve forças e vida ele foi fiel ele podia pensar preciso de um israelita ao meu lado mas qual foi a esposa que Deus preparou para José foi uma egípcia e se Deus permitiu que José casasse com aquela egípcia é porque ele preparou aquela para ele mas foi da vontade de Deus e José estava na presença de Deus Salmo 104 verso 34 a minha meditação acerca dele será suave eu me alegrarei no Senhor a pessoa que busca Deus sabe o que acontece com ela ela acaba amando a presença de Deus ela acaba pensando assim eu não posso me acordar essa manhã sem falar com Jesus porque senão eu me sinto só a presença de Deus é suave busca o Senhor não tenha medo da suavidade às vezes a rebeldia do nosso coração prefere sair bravo de casa às vezes a nossa rebeldia prefere sair com aquela agitação sabe por que acontece isso porque a gente aprendeu no mundo que as gratificações da diversão que a agitação da vida é que move a gente mas não é verdade a suavidade da presença de Deus é que faz a gente ser conduzido devagar mas avante é a suavidade da presença de Deus que faz a gente se deparar com um problema e pensar ao invés de se desesperar é a suavidade da presença de Deus que ajuda a gente a tomar aquela decisão primeiro Timóteo 4 verso 15 medita estas coisas ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos quem é Timóteo? um jovem Paulo está escrevendo isso para Timóteo é um conselho para ele Timóteo medita nessas coisas se ocupa delas vai para o seu lugar de oração você precisa de poder jovem para caminhar Timóteo teve que aprender muito de Deus junto com Paulo para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos o que quer dizer isso? quer dizer que nós somos espetáculo para o mundo e para os anjos quer dizer que se você for um jovem na presença de Deus Deus vai usar você para que você seja testemunho do poder de Deus não menos do que isso primeiro Pedro 4 verso 7 e já está próximo o fim de todas as coisas portanto sede sóbrios e vigiai em oração se existe um motivo maior real grandioso para você vigiar em oração e para você ter companhia com Deus e propósito com Deus é que Ele está voltando é que as coisas nessa terra vão acabar não se apegue a elas viu não pense que as coisas desse mundo vão durar muito tempo não vão isso vai terminar e eu espero que seja logo e se você aceitar essa mensagem vai ser o mais breve possível porque se eu aceito eu torno manifesto em minha vida a glória de Deus Jesus volta mais depressa ele precisa de mim ele precisa de você ele precisa de uma geração pronta não vamos deixar mais uma geração seguir em frente a nossa próxima geração tem que crescer no céu queridos queridos jovens tomem uma decisão com Deus queridos irmãos tomem uma decisão com o Pai Celestial de caminhar nessa jornada dessa terra olhando pra cima deixa de lado esse eu se agarra nas promessas de Cristo segue caminhando com Cristo faz logo o que precisa ser feito Deus precisa de você ou você vai esperar ficar bem velhinho pra poder se arrepender e ver mais uma geração passar ou você vai esperar você tá num leito pra você morrer e fazer um conserto com Deus ali na hora da morte só pra morrer salvo e não ter feito tudo o que Deus pediu pra você fazer se você tem talentos se você tem força física ainda se você tem força mental ainda use isso para a glória de Deus pra avançar o reino de Deus pra que a causa da verdade seja concluída nessa terra vá ao lugar de oração faça a sua parte esteja com o Senhor não deixe o tempo passar matéus 26 verso 41 vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca se eu não estiver em oração eu não vou conseguir porque a minha natureza ela depõe contra mim eu preciso do poder de Deus pra vencer a carne é fraca se eu não estiver em oração todos os dias eu vou tropeçar e cair mas lembre-se tem um advogado fiel e justo Jesus Cristo que ele pode nos perdoar se cair levanta e prossegue o cair é do homem mas o levantar é de Deus prossegue não pense que você já foi longe demais levanta e segue e se você descobriu que você está cometendo um erro para imediatamente e retrocede o mesmo passo que você deu pra trás você pode dar pra frente com a mesma velocidade que você abandonou a verdade você pode abraçar ela de novo caminha não desiste mas se você não estiver aos pés de Cristo você pode cair de novo então esteja seguro de que você não perdeu a companhia de Cristo nos seus momentos de oração testemunhos para igreja volume 4 capítulo 50 páginas 533 e 534 mas por que será que tantas orações nunca são atendidas declara Davi a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua se eu atender a iniquidade no meu coração o Senhor não me ouvirá salmo 66 verso 17 18 se eu sei que eu estou errando em alguma coisa se eu já tive convicção do que é a verdade e eu não buscar colocar os meus pés nessa verdade se eu não buscar a santificação através desta verdade como pode Deus ouvir a minha oração é sério isso tais petições são orações formais tão somente culto de lábios que o Senhor não aceita a oração que Natanael ofereceu enquanto estava debaixo da figueira veio de um coração sincero e foi ouvida e respondida pelo mestre Cristo lhe disse eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo dolo é o que? é pecado é coisa errada quando Natanael foi orar lá debaixo da figueira ele não tinha certeza de quem era o Messias ele tinha visto pessoas ele sabia que que o irmão dele tinha dito pra ele olha vem ver mas ele foi olhar lá orar lá debaixo da figueira e perguntar Deus me mostra só que o coração de Natanael estava inteiro com Deus ele podia receber aquela informação e Jesus falou pra ele sou eu Jesus se revelou pra ele Jesus se revela pra Natanael e se revela pra mulher samaritana e pra Pilatos ele fala eu sou o Messias ele falou pra Natanael porque o coração de Natanael estava inteiro com Deus e Jesus viu Natanael no lugar de oração busca a vontade de Deus no seu lugar de oração e busca colocar os pés pela fé no caminho do direito o Senhor lê o coração de todos e entende os seus motivos e propósitos a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos Tiago 5 16 ele não será vagaroso em ouvir aqueles que lhe abrem o coração não se exaltam mas sinceramente sentem a sua grande fraqueza e indignidade quando você for na presença de Deus não precisa mostrar pra Deus que você é forte não ao contrário você não precisa falar pra Deus pode mandar Senhor pode mandar que eu dou conta não não precisa na presença de Deus você pode ser fraco porque quando você sair dali é que você é forte quando você entrar na presença de Deus você procura ouvir mais do que falar e aí você vai saber o que Deus quer pra você Abacuque 2 verso 1 sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando foi arguido for arguido o que está escrito aqui o servo de Deus ele tem que esperar o que pra ver o que Deus vai falar porque se você não descobrir o que Deus quer falar pra você no seu momento de oração então você não vai saber as respostas pro seu dia se você só fica falando no seu momento de oração e você não procura escutar a vontade de Deus pela palavra de Deus não é por um silêncio na mente não é pela palavra de Deus porque se você ficar fazendo silêncio pra escutar você pode ouvir a sua própria voz e você pode ser enganado a voz que você vai ouvir quando você se calar é a voz do está escrito é lá que existe Deus falando é ali está escrito e aí você vai saber durante o seu dia as respostas que você vai dar quando você for arguido segundo coríntios 12 verso 8 e 9 acerca do qual três vezes orei ao senhor para que se desviasse de mim e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo Paulo fez essa declaração sabe o que Paulo está dizendo aqui que ele foi na presença de Deus e ele orou e pediu a Deus uma graça ele queria que fosse removido dele alguma coisa que estava ferindo ele aquele espinho só que aí Deus disse não vou remover não vou tirar eu quero que você permaneça assim porque eu quero que você fique confiando em mim às vezes a gente fica insistindo com Deus para que Deus dê para nós alguma coisa que vai satisfazer os nossos anseios para que a gente se sinta confortável e enfim tranquila mas Deus está dizendo não vou remover isso não vou te dar essa toda plena tranquilidade que você deseja sabe por que? para que você fique sempre fiado na minha graça porque muitas vezes é perigoso você ter essa tranquilidade para que você não saia dos meus caminhos para que você não sinta vontade de me abandonar e pare de me buscar foi isso que Paulo disse então ele disse portanto eu gloriarei me gloriarei nas minhas fraquezas eu vou dar glória a Deus porque Deus está me fazendo fraco salmo 37 verso 7 descansa no Senhor e espera nele deixa eu dizer uma coisa uma pessoa com saúde mental que tem o desejo de ter a saúde da mente ela precisa aprender a descansar inclusive descansar é um dos oito remédios e o descansar em Deus também é preciso a gente falar então Senhor está bem que assim seja que seja como o Senhor quiser mas me fortalece não te indignes por causa daquele que prospere em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos às vezes a gente pode pensar no coração Senhor aquela pessoa me fez tão mal e eu estou tão mal mas eu não vejo aquela pessoa mal ela está realizando todas aquelas coisas ali ela prospera ali ela está caminhando ali um jovem pode pensar assim mas Senhor eu vou ter esse coração aqui abnegado eu vou colocar restrições na minha vida mas eu vejo que os meus amigos eles estão fazendo tudo eles estão jogando eles estão bebendo eles estão se divertindo e eu estou aqui e as coisas não parecem assim funcionar para mim o que Deus está dizendo? não te indignes por causa do homem mal que prospera no seu caminho descansa no Senhor e espera nele Deus vai fazer sobressair a tua justiça como o sol do meio dia o nosso galardão queridos não é nessa terra não é no lar celeste a gente não está acumulando aqui para crescer aqui nós estamos acumulando no céu primeiro João 5 verso 14 15 e essa é a confiança que temos nele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos olha só segundo a sua vontade ele nos ouve educação página 258 ele deixa bem esclarecido que o nosso pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus devemos pedir as coisas que ele prometeu e o que quer que recebamos deve ser empregado no fazer a sua vontade satisfeitas as condições a promessa será certa como é que eu devo pedir? se não for de acordo com a vontade de Deus eu vou ter dúvidas se eu vou receber educação página 260 261 muitos mesmo nas horas de devoção deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus estão com demasiada pressa querem sair logo da presença de Deus com passos precipitados apertam-se ao atravessar o grupo dos que têm a adorável presença de Cristo detendo-se possivelmente um momento no recinto sagrado mas não para esperar conselho não tem tempo de ficar com o mestre divino e com seus fardos voltam eles aos seus trabalhos estes trabalhadores nunca poderão alcançar o maior êxito antes que aprendam o segredo da força devem dar a si mesmo um tempo para pensar orar e esperar em Deus a renovação da força física mental e espiritual precisam da influência enobrecedora de seu espírito recebendo-a animar-se-ão de uma nova vida o corpo exausto e o cérebro cansado refrigerar-se-ão e o coração oprimido aliviar-se-á aonde? no momento de oração educação página 260 261 queridos é no momento de oração que eu vou receber de Deus toda a força saúde vigor pleno se eu me apresso em sair da presença do Altíssimo eu vou voltar para o dia com os meus fardes se eu me apressar e não exercer o meu pensamento o meu raciocínio para descobrir ali nas escrituras sagradas no espírito de profecia o que é que Deus quer que eu faça então eu vou voltar para o dia carregado pesado mas se eu gastar o meu tempo investir o meu tempo na presença de Deus para procurar fazer a vontade daquele que sabe o que é melhor para mim então eu vou sair para o meu dia assim cantares capítulo 2 verso 3 e 4 qual a macieira entre as árvores do bosque tal é o meu amado entre os filhos desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar levou-me a sala do banquete um dia a sala do banquete é na presença de Deus e o seu estandarte sobre mim era o amor a hora que você sai da presença de Deus assim você sai com o seu amado do seu lado e o estandarte sobre ti é o amor e o seu